olá malta desculpem ter coisado a live mas o discord não estava a dar tive que reiniciar o discord do ts, tive que reiniciar o pc aqui, mas iam eles já começaram a ação aqui, vamos ver agora de novo foi os paus não se foda ai olha ao menos formos detidos já não temos que assaltar a munition então porquê? porque as mantras já estão partidas não conseguimos assaltar nada tens só tentativa, tens só tentativa de assalto é tentativa sequer olha, não, mas negocia com eles, não é o que eu estou a fazer podes negociar com eles umas peças de armas e umas merdas claro, claro não vale a pena, até porque a gente começou não, não vale porque eu só tenho um refém e só consigo negociar uma coisa e por fim negociar a minha saída limpa exato, exato, também é verdade pensei que tivesses mais mas diz-me uma coisa, vais fazer a fuga igual ou? vou, 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 vou preparo não, não, mas tem moto, tem moto por isso é bom que faça os bons trabalhos tem, tem moto e 3 carros, eles estão-se a ajeitar agora moto? uma moto ou duas? uma, uma, uma uma, então provavelmente vai na unidade primária, não sei fácil ideia eles tinham um recruta tem um recruta tem um recruta tem um recruta tem um recruta que estava aqui, estava aqui perto e estava a ouvir alguma coisa a levantar mas tem um recruta isso é muito chunga tem um recruta tem um recruta agüenta-te, agüenta-te tem um recruta tem um recruta tem um recruta um bofio que um bofio que o do ele tem um recruta tem um recruta não vai escutar vamos entrar no túnel Só para avisar que acabamos de ficar sem carro. Alguém está na rádio? Eu estou, eu vou entrar aqui a pé. Eu só ouvi, a única cena que eu ouvi foi ficarmos sem carro. Não sei se bateram. Não sei, não sei. Se eles não respondem dá a fuga. Eu já estava a entrar aqui para aqui a dentro. Não, não, vem embora, vem embora. Não sei se bateram. Consegues me vir pescá-los aí? Não sei se bateram. Não sei se bateram. Não sei se bateram. Amém. 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 Chinoca. Chinês. Eu estou no mesmo ciclo. Estou a ir para o bairro. Ok. Vou apanhar o chinês. Chinês e chinoca fome. Como é que é meu puto rei. Está-se bem. Fosse mano. Nem entrei no assalto nem nada mano. Foda-se. As nicas também foram agarrados. As nicas foram agarrados que? Nossa foda-se. A cena é o bode autónico. Eles deixaram de falar a boda rápida. Eles deixaram de falar a boda rápida. Pois não sei o que é que se passou. Bledo um gacho. É a cena que eu uso. Nectar. Estou aqui. Estou aqui. Estou ativado. Um gasta com a voz grossa é por causa do RP, é um gasta em si a voz grossa. Isso aqui eu vou lá para o meu bairro, baby. Mas já tem bairro, o que? O da bus também comprei em casa agora. Espeito lá agora e troco tudo. A linha de décimo. Tinha. Sorry, sorry. Tô sem voz, bro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual game, bro? Uh... Foda-se seria o nome. Tchau. 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 Ah, não lembro agora. Como é que era, cara? Eu vou virar, mas amiga me vem já quer virar. A bunda foi mais fácil. Se não for pra tomar, é melhor sumir. Se eu precisar, não sei quem tá aqui. Então joga a bunda no trap com funk. Final Black Bunny, eu trouxe ao daqui. Agora não importa mais se você vem. No final do dia tudo fica bem. Eu sou livre, eu não preciso de ninguém. Tô bem melhor sozinho. Agora não importa mais se você vem. Tchau. Tchau. Pau, como é que eu meto o ratacuinho? Pau, meu Deus, eu não percebo nada disso. ROCK COMPANY! Ya, ya, era mesmo isso. Ya, por acaso vou instalar mano, que é para a gente ainda jogar. Pá, hoje não acredito que eu tenha. Acho que a noite vou deixar instalar. COXIXI COXIXI Oi, como é que estás aqui? Me chino. F*** esta casa é tua! Ya, como é que entraste aqui? Entra aí ali, anda cá. Hã? Anda cá. Sai lá para fora, ou sai lá para fora. Oh. Malta, como é que está aí alguém? Oh. Onde é que estás? Entrei aqui, nesta casa. Esta casa é minha, entrei aqui. Foste para a minha. What? Entra lá outra vez. Entra lá. É pia, agora o nigga não está aí. Oh. Onde é que estás? Eu estou aqui. Aqui é o quê? O quarto para ti? Não, aqui é a minha entrada. Pois, aqui é o meu quarto. Sério? Ya, estás em cima da casa. Vê lá se me vês aqui. Não, mas não. Onde é que estás? Hã? Já não te vens? Onde é que estás? Eu estava na entrada. Isto é a minha entrada, mano. Aqui tenho uma parede. Aqui, olha. Aqui para mim tenho uma parede. Ai! Ai! Não é pia, mano. Isto é sempre para andar. Isto é a minha entrada. Está-se bem. Anda vizinho. Haha! Estamos aí. Que caralho. Ai, abrou agora. Está pronto! Oulucitano! Tchau, tchau. e aí diz 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 inês Ginoca Olha Eu vou ir fora Mano, como é que tira isto? Ginoca 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 Ixi Vamos lá. 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 Vamos lá.